Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Sasaki, que vive uma fase muito boa de gols e assistências lá na Série C do Campeonato Brasileiro Por onde ele tem jogado, quais são os números que depois de muitos anos, desde quando ele estava aqui no clube, conseguiu ter uma sequência de volta na sua carreira Além disso, quero falar também sobre o Matheus Pereira, confirmado para esse próximo compromisso contra o Cuiabá Mas e aí, será que ele vai ter condições de jogar 10 minutos, 15 ou uma partida inteira? Quero trazer aqui alguns detalhes e também sobre o Shailon, que está nessa reta final de contrato com o Atlético Aniense Não definiu ainda o seu futuro e na minha opinião poderia ser uma alternativa para o meio de campo no ano que vem Até mesmo para ter um meio ali mais ofensivo que marca gols, eu acho que falta muito isso no Cruzeiro E o Shailon poderia ser uma alternativa, muito mais para complemento de elenco, não acho que seria um titular incontestável não Mas vou trazer aqui os detalhes nesse vídeo de hoje Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever aqui em nosso canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube Certamente se você puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo O que nos ajuda bastante também é a 188bet, que você pode começar a postar a partir de R$15,00 Fazendo seu registro pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição Você clica lá, faz seu registro, seu cadastro e a partir de R$15,00 Você já tem 100% de bônus no seu primeiro depósito Nesse próximo compromisso contra o Cuiabá, vai ter o Matheus Pereira em campo Uma vitória do Cruzeiro pagando mais de R$3,00 a cada real apostado Então R$15,00 voltando mais de R$45,00 Ótima cotação para você começar a postar Link da 188bet está aqui nos comentários No primeiro lá já vai ter o link para você começar então Bom, quero começar falando sobre o Sassá Atacante de 29 anos de idade Que vive uma fase muito boa no Amazonas Que conseguiu acesso da Série C para a Série B com a equipe E vai disputar a decisão contra o Brusque na próxima semana Jogador que tem então 21 jogos pelo Amazonas E 17 gols marcados Números excelentes na Série C do Campeonato Brasileiro Foi o grande destaque da equipe Que conseguiu esse retorno à segunda divisão Clube formado em 2019 E já está na Série B Enfim, ele que jogou o início do ano pelo Atletique de Minas Gerais Até jogou contra o Cruzeiro Foram 11 partidas, 1 gol e 1 assistência Se não estiver enganado no jogo dele contra o Cruzeiro No Independência ele entrou no segundo tempo Não começou como titular Teve uma campanha ruim no Campeonato Estadual Mas na Série C fazendo esse ótimo desempenho E assim, se você for analisar Esse 17 gols na sua carreira Ele nunca tinha feito em uma edição Jogando para uma equipe Pelo Botafogo em 2016 Marcou 14 gols, 2015, 11 Pelo Cruzeiro em 2017, 7 gols em 17 partidas 2018 com 7 gols também em 27 jogos E 2019, 6 gols em 37 partidas Então ele nunca conseguiu fazer muitos gols Pelo Cruzeiro então, em todo esse período Ele marcou 20 gols E pela equipe do Amazonas Já soma 17 nos últimos 6 meses e meio 7 meses pela equipe Então tem vivido sim uma ótima fase É aquela coisa, né? Ele sai do Cruzeiro em 2020 Vai para o Curitiba, joga bem o Campeonato Estadual É dispensado por conta de problemas disciplinares Vem para o Cruzeiro aquela reta final da Série B Muito ruim de 2020 Só 11 partidas, nenhum gol Passa no Marítimo de Portugal, no CSA E agora conseguindo dar essa volta por cima Com um jogador bem novo, né? Tem só 29 anos Eu jurava que ele já estava ali com uns 31, 32 Mas não, tá? Tá aí com 29 Quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários Sobre o Sasaki Nem vou perguntar se aceitaria de volta Não tenho certeza que não Acho que já ficou aí no passado Mas vive essa boa fase pelo Amazonas E achei interessante trazer aqui para vocês Outra informação importante é aqui do Matheus Pereira Que o Samuel Venantos trouxe a informação Que sim, ele será relacionado Para o próximo compromisso No dia 14 contra o Cuiabá Partida importantíssima e decisiva Nesse final de semana Até porque o Cruzeiro tem 30 pontos atualmente 3 de vantagem para a zona de rebaixamento E o Cuiabá tem 32 Que está então na 11ª colocação Se o Cruzeiro vence, chegaria a 33 E passaria várias equipes, né? O Internacional O Corinthians O próprio, se não estiver enganado Na frente do Cruzeiro Santos Enfim Ficaria no lugar do Cuiabá Em 11º E abriria uma ótima vantagem Então Na competição Mas partida bem complicada, né? O Matheus Pereira vai estar nesse jogo Então Voltou a ser relacionado Depois de Quase 3 meses Se não estiver enganado Foi quase isso, né? Mais de 2 meses Eu tenho certeza que foi Antes daquele último jogo dele Contra o Botafogo Que jogou bem Aqueles bons minutos ali Na equipe Que foi o primeiro jogo dele como titular E ele já se lesiona Foi um azar gigante, né? Porque ele joga contra o Atlético Paranaense Alguns minutos Recuperando a forma física E jogou aquele jogo contra o Botafogo Muito bem Deu para ver a diferença que ele fez No meio de campo do Cruzeiro E já na sequência ali Que foi contra o Palmeiras Ele não estava à disposição Enfim Pelo menos ele vai ter condição De jogar Um tempo de 45 minutos Pelo menos 30 minutos No pior dos cenários Então A expectativa Sinceramente Eu não sei se ele começaria jogando ou não Acho muito mais provável É de entrar no segundo tempo Até porque Se ele tivesse uma condição ali De quem sabe 50 minutos Tudo bem, né? Poderia começar o jogo Até os 10 do segundo tempo Eu acho interessante Mas Se for para ser realmente 45 minutos No mínimo No máximo Quer dizer E no mínimo 30 minutos Melhor realmente entrar no segundo tempo Mas Sinceramente Fico feliz com essa volta dele Que poderia sim A expectativa era de que Voltasse Contra o Santos Mas Acabou o centro nesse duelo Só contra o Cuiabá E o Cruzeiro teve muito tempo de treino Sem jogar E foi bom, viu? Confesso que Vai entrar agora Essa sequência gigante De maratona de jogos Ainda bem que ele não se lesionou Nesse período Porque Cara Eu até vou pegar aqui os números, né? O Cruzeiro Ele se lesionou contra o Botafogo E de lá para cá Obviamente Teve muitos jogos Do Cruzeiro, tá? Mas assim Foi no dia 6 de agosto E de lá para cá O Cruzeiro enfrentou Palmeiras Corinthians Grêmio Bragantino Santos Fluminense E América Não são muitos jogos, né? Eu vou pegar aqui, ó 3, 6, 7 jogos Que ele ficou de desfalque do Cruzeiro Nós estamos, então Nessa próxima partida Dia 14 de outubro O Cruzeiro em um mês Vai jogar contra o Cuiabá Flamengo Atlético Mineiro Bahia Aí tinha o Jutuelo Contra o Fortaleza São Paulo Internacional E Vasco E Coritiba Isso até dia 11 Então vou tirar o jogo Contra o Fortaleza Em um mês O Cruzeiro vai jogar 7 jogos Ele ficou mais de 2 meses fora E o Cruzeiro fez 7 partidas apenas Então Pelo menos o Cruzeiro Teve sorte Não é esquisito Porque mesmo ficando fora Durante um bom tempo Não perdeu muitos jogos, né? O Cruzeiro nos próximos 2 meses Então vão fazer Todos os próximos 12 jogos E o Matheus Pereira Vai estar Espero eu Na disposição aí Para essas próximas partidas Fundamentais O Cruzeiro não vai ter vida fácil Esse jogo contra o Cuiabá Depois pega o Flamengo E Atlético Mineiro Dois duelos Extremamente complicados Do Cruzeiro pontuar Aí dia 25 desse mês Tem o Bahia em casa Jogo importantíssimo Para as pretensões do Cruzeiro Jogo contra o Fortaleza adiado Mas ainda tem o São Paulo fora Fortaleza fora Internacional em casa E Vasco Dia 4 e dia 8 Sequência importantíssima Para o Cruzeiro pontuar Tem ainda também Essa sequência Dia 11 e 22 de novembro Contra Curitiba E Goiás fora Faltando 5 rodadas Para terminar o Brasileirão Duas equipes Que estão hoje Na zona de rebaixamento E ainda As últimas 3 rodadas Do Cruzeiro São muito complicadas O Cruzeiro Para chegar nas últimas 3 rodadas Tem que ter pelo menos 9 pontos de vantagem Para a zona Para não ter risco Porque tem o Atlético Paralense em casa O Atlético Será sinceramente Buscando uma vaga Na Libertadores Botafogo Na penúltima rodada Espero que já esteja campeão E o Palmeiras Na última rodada Que tudo bem Já vai estar definido Espero eu O título Ou até mesmo A segunda colocação Do Palmeiras Mas É um jogo complicado Não dá para falar Não dá para falar Que os reservas Do Palmeiras O Cruzeiro Consegue vencer Muito pelo contrário Enfim Quero que você deixe Aqui embaixo Então O que você espera Olha Eu estou bem decepcionado Com o desempenho do Cruzeiro Sinceramente Mas Eu acho que Sim O Cruzeiro Até conseguiu Uma boa vantagem Eu estou confiante Sequência aí Contra o Cuiabá O Cruzeiro gosta De jogo grande Então vai lá Não ficaria nada surpreso Ganhar do Atlético Neuro Do Flamengo Ganha de um E empata com o outro Não ficaria nada surpreso Até porque o Cruzeiro Já teve sequências difíceis Na temporada Quando teve essa época Que foi São Paulo Internacional Vasco O Cruzeiro jogou Essas partidas E foi muito bem Quando o São Paulo Ganhou o Internacional Empatou fora E ganhou do Vasco fora Aí pegou o Curitiba E o Goiás em casa Perdeu e empatou Resultado terrível Aí veio de sequência De Botafogo E Atlético Paranaense Com dois empates Perdeu para o Palmeiras No finalzinho Então em jogos grandes O Cruzeiro tem se comportado bem A questão é nos duelos diretos Que tem sido um fiasco Até aqui Para terminar Ah que eu já falei demais Aqui com vocês Quero falar sobre o Shailon Jogador que está aí Faltando um pouco menos De dois meses Para finalizar seu contrato Com o Atlético Goianiense E ainda não definiu O seu futuro Não deve renovar Porque se fosse para renovar Já teria feito um novo vinco E até aqui A equipe goiana Não entrou no G4 Da série B Mas tem sim Jogado muito bem E tem conseguido alguns pontos Depois da chegada Com o Jair Ventura Que no caso Está em quinto lugar Nas 53 pontos Um ponto de diferença Para o terceiro colocado E para o quarto Que são Juventude e Guarani E no caso Uma vantagem De 5 pontos de distância Para o líder Então não dá para falar Que o Atlético Goianiense Está fora dessa briga Muito pelo contrário O time estava Há 5 rodadas atrás Na décima Primeira colocação E o Shailon Foi importantíssimo Para essa arrancada do clube Nos últimos jogos 48 partidas no ano 9 gols e 12 assistências Desde quando ele chega na equipe Já são mais de 102 jogos 21 gols marcados E também 16 assistências Ótimo desempenho do jogador Que eu trago aqui no canal Muito por conta Que o Cruzeiro Já procurou O atleta Em julho desse ano Na época O Atlético Goianiense Queria uma boa Compensação financeira Pelo atleta E o João O Pedro Castro Em compensação Fora ainda o dinheiro Então o Cruzeiro Não aceitou Porque já estava Nesses últimos meses De contrato Com o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense Também não queria Liberar o jogador de graça Porque tinha essa reta final Da disputa da Série B E sinceramente Seria uma peça importante Como tem sido Mas para o ano que vem Não está nada definido É claro Ele pode conseguir um acesso A Série A Ter uma renovação de contrato Com valores altos Para o ano que vem Mas até agora Não renovou Sinceramente Eu ficaria bem surpreso Se ele renovasse Nessa reta final do ano Porque vai aparecer Propostas de equipes Tanto do Brasil Quanto do exterior Pelos números Do Shailon Até aqui Jogador que também Tem uma idade boa Está com 26 anos Não está aí Com 30, 32 Então tem muito mercado Atua como meio ofensivo Pode jogar também Pelo lado esquerdo Como se fosse um papel Ali do Arthur Gomes Sabe Um meia pelo lado esquerdo Cortando para o meio Pode ser sim Essa opção E eu acho que seria Uma ótima alternativa Para complemento de elenco Não sei se titular absoluto Eu acho que não Vai depender do desempenho dele Mas um complemento de elenco Um cara ali que chega Muito bem Dentro da área Mesmo sendo um meio campista Eu acho que é uma boa opção Cruzeiro tem por exemplo Nessa função O Matheus Vittal Mas pô O Matheus Vittal nunca fez Mais de 5 gols Em uma temporada na carreira O Shailon só em equipes Aqui Ele já jogou E marcou mais gols Que o Matheus Vittal Esse ano 9 gols Ano passado 12 Contando Série A Copa do Brasil e Sul-Americana Pelo Bahia em 2019 5 gols em 30 jogos E pelo Goiás em 2020 Também foi bem 26 jogos 1 gol E 5 assistências Enfim Acho que é um jogador muito bom Quero que você deixe aqui embaixo A sua opinião nos comentários Se pensaria ou não Nessa alternativa Para o ano que vem Que o Cruzeiro tem que definir logo Essa permanência na Série A Que aí começa a planejar E ver boas oportunidades Em pré-contratos A partir da próxima temporada Mas que tem que ver agora Agora que está nessa reta final Só que o Cruzeiro não tem Sequer garantia de que vai estar Na Série A do próximo ano E com certeza isso pesa Na montagem do elenco Que o quanto antes você começar Melhor Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça aqui de deixar seu like Também se inscrever em nosso canal A gente já chega a essa marca no YouTube De 40 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês O link da 188bet Vai estar no primeiro comentário fixado Para você começar Nesse próximo compromisso Conto o Cuiabá R$15,00 com 100% de bônus Ótima cotação Lá na casa E outras sugestões Apareceram aqui na tela Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui E até mais Valeu